Boa tarde, boa noite, bom dia, boa... Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas... Ou, boa noite, boa tarde... Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é o maior CPFD, é mais um maior CPFD de Fate Stay Night, Heaven's Feel, Kizuma no Gatari e Berserk, The Golden Age. Essa aqui, diferente da anterior, que eu falei dos protagonistas, eu vou falar dos antagonistas. No entanto, eu entrei num nó, porque eu fui pensar, como é que eu falaria um pouquinho, só pensei um pouquinho, como eu falaria dos antagonistas, principalmente de Kizuma no Gatari. E também um pouco de Fate Stay Night, Heaven's Feel, porque na verdade não tem de fato um antagonista em Kizuma no Gatari. Tem um papel representado pontualmente por pessoas que vão contra o protagonista, então eles são pseudo-antagonistas, muito pontuais. Eles não são de fato pessoas que estruturam o enredo por si só. O mais antagônico deles ainda não é bem antagônico e dilui o seu antagonismo com o próprio protagonista, porque o protagonista faz bosta. Esse aqui é o Kizuma no Gatari. No caso de Heaven's Feel, é meio ambíguo também, porque pode-se dizer que o antagonista é o Kálice. E eu acabei de pensar isso agora. Eu tenho algumas imagens aqui, esqueci de colocar do Kálice. Então eu vou falar do Kálice e do Avenger por tabela, mas sem imagem. Apresentado por, sei lá, pela Sakura. E eu vou colocar as imagens rodando e conversando com a CPFD, como eu sempre faço. Já em Bersic é bem fácil. Em Bersic é mamão com açúcar, tem só um antagonista, é tranquilinho. Então vamos debater esses dilemas complexos nas três obras. Eu não vou começar com um feiticeinagem porque é muito complicado. Eu vou começar com o Griffith. Principal e praticamente o único antagonista do Bersic Golden Age. Claro que no decorrer do anime e do mangá, tem outros pequenos antagonistas. Mas o principal da obra é com certeza o Griffith. Considerando também as mãos divinas, em certa medida, que vai dar o Zodo. O Zodo também, em certo ponto... Eu falei outra besteira. Eu ia falar o Voido, falei o Zodo. Mas o Zodo também, o grande fera bestial de dois chifres lá, que é o Imortal, também pode ser entendido em parte, mas bem pouco, como um quadruvante antagonista. Já o Voido e as mãos divinas em geral, talvez também. Mas de todo modo, o Griffith rouba a cena. O Griffith é o antagonista maior de Bersic. Ele faz o contraste com o Guts. O Guts e eles são o contraste um do outro. Não tem como negar. Então, Falcão da Luz, Falcão Branco. Quais características temos no Griffith? O Griffith, primeiro, ele é uma pessoa humilde, é um plebeu, que adveio de uma classe baixa. Não sabemos os pais dele, a mãe dele, mas ele tem toda uma estrutura psicológica de ascensão em casta social, que é não ser mais um plebeu, ser uma pessoa com sangue azul, eu diria um nobre, ou alguém com status, alguém com poder. A ambição final do Griffith, e a primeira ambição dele na vida, é ter um castelo. É ter súditos, é ter um reino. Ele deseja porque deseja ter o seu próprio reino. E a construção psicológica dele no decorrer da adolescência e da vida adulta breve, né? Porque ele não é tão velho nem nada, nem sei a idade dele, na verdade. Na época do Takanodand, ele tem uns 20 e poucos anos, menos de 30 com certeza. Então, a ideia dele é ter um processo de avanço na carreira. Ele é um carreirista. Ele é tipo um empresário, é tipo uma pessoa que é gananciosa, que é egóica, que é autocentrada, que em certo sentido, pode-se dizer, até certo ponto, ele ama a si mesmo, em sentido de... Como é que é o nome? De Édipo? Édipo ama a mãe. É... Ah! Quando você é auto-apaixonado... Eu não lembro a palavra. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Você tem a síndrome de auto-amor, amor próprio. Você é o centro do universo. É mais ou menos isso. O Gris, ele se localiza como um ser de aplicação do seu desejo, de conquista. Ele é um conquistador. Ele é um típico conquistador. Você pode pegar vários conquistadores na história. Napoleão, o próprio Alexandre, ou Nobunaga. Você vai ver características de conquistadores no Gris. Ele é um estrategista, ele é extremamente inteligente, ele é carismático, muito carismático. Diplomata, muito inteligente. Ele não é rude, ele é extremamente educado, ele é tático, ele é astuto. É um cara extremamente acima da média, em todos os sentidos. E forte, por tabela também, ele é extremamente habilidoso com sabre. E é um ótimo general. Ele consegue, de fato, criar do zero o Takanudan. Ele era um adolescente que criou um bando de mercenários. e usando o bando de mercenários dele para ter um status social mais elevado. Porque, claro, se ele fosse um plebeu, ele seria o quê? Um artesão, um súdito, alguém inútil. Alguém, digamos, subalterno na sociedade. Inútil foi grosseiro. Alguém subalterno na sociedade. Como ele não deseja ser uma peça no tabuleiro, mas sim ser um dos protagonistas da peça. Ou do tabuleiro, tendo poder e agregando a coroa, ou seja, sendo um rei. Ele tem todo um processo de narcisismo. Lembra da palavra? Ele é narcisista. E um pouquinho só, não tanto. Ele é narcisista. Ele tem amor por ele mesmo. A única pessoa que é digna do seu intelecto, da sua luz, é ele mesmo. Por isso que ele não considera os outros como iguais. Ele considera os outros como peças no tabuleiro, como engrenagens, das quais ele pode tomar proveito e usar até certo ponto. Embora ele seja muito humano, em certo sentido. Digamos, principalmente antes da queda dele. Ele ainda é um ser humano. Ele ainda é muito gente boa. Ele consegue, de fato, ser uma pessoa convincente, nada autoritário, nada egóico. Ele não transparece negatividade. Ele só transparece força. Ele é a força da concisão. Ele é conciso, estruturado. Ele é uma pessoa séria, madura. Ele tem uma maturidade de ego, uma maturidade de comando. Ele não transparece nenhum sentimento negativo ou fraqueza. Ele é uma pessoa íntegra. Ele tem uma integridade de caráter até certo ponto e uma integridade de ambição. Ele é uma pessoa, digamos que, justa. Esse é o pior dos pontos dele. Porque ele é, de fato, justo. Ele é, digamos, um bom político. Digamos que você pense nos políticos decentes do mundo inteiro. Ele é uma boa pessoa. Antes do eclipse e depois do eclipse. Aí entra no detalhe. Ele não fica má pessoa em si. Ele se torna um imperador. Ele se mantém na mesma estrutura psicológica que ele faz com Midland. Depois não é no mangá, né? Spoiler pra cacete. Mas como ele constrói Midland. Como ele domina o reino. Como ele se torna, de fato, meio que um primeiro ministro do reino. Algo do gênero. Um regente. E começa a mexer as peças dele. E como ele trata a população. Embora ele seja um misto de... Eu sou o poder onipotente. Eu posso destruir e varrer o reino, quando eu bem entender. E, ao mesmo tempo, vocês são o meu parque de diversões. Mas é um parque de diversões do qual eu tenho zelo. Eu vou alimentar os pobres. Eu vou educar os analfabetos. Tem toda essa ambiguidade no Griffith. Ele é um ser humano pleno. No sentido de... De estrutura. De integridade. Só que... Ele é um ser humano pleno. Pleno. Íntegro. E um mão divina. No caso posterior. Antes de ser um mão divina, ele é só um ser humano pleno e íntegro. Ele não é um demônio. E aí que tá a ambiguidade do Griffith. Ele não se tornou um demônio. Ele já era um demônio potencial. Que nunca teve poder ou nunca caiu na corrupção. Ele é um ser de luz. Ele é um falcão de luz. Griffith é fenomenal. Essas nuances da personalidade dele. Nuances do desejo, do ego dele. Das conquistas que ele vai desenvolvendo. Ele é um imperador. Um dos mais... Um dos que dá pra respeitar, sabe? Mesmo assim... Dentro dos conquistadores, ele é um dos mais respeitáveis. Ele domina uma horda de demônios. É surreal. O Griffith é surreal. Assim, é fenomenal. Então ele tem essas inúmeras características. É louvável. Um baita personagem. Depois tem a queda dele. Que ele se torna um ser frágil. A deriva. Completamente desprovido de força física. Desprovido de hombridade. De masculinidade. Ele é impotente. E na impotência tem a queda pro eclipse. E na queda pro eclipse que ele se torna o vilão. O vilão no sentido não de que seja um inferno em vida. Mas no sentido de que ele sacrifica. Pra ter a ambição dele de ficar vivo. De transcender. De ter um impacto na sua própria existência. Ele sacrifica todas as pessoas que ele conheceu. Todas as pessoas do bando do Takanodan. Tirando que ele já era assim. Ele já usava as pessoas como engrenagem. Mas era aquele esquema. Ele é carismático. Ele é íntegro. Ele é justo. Ele tem caráter. Ele é inteligente. Ele é quase como se fosse um Batman da vida. Ele é bom. Só que ele é bom no sentido de ego. No sentido de propósito individual. Então por isso ele é mau. Mas ele não é necessariamente mau. Então eu tenho um grande conflito com o Griffith. Por isso que eu gosto do personagem. Entendeu? E em grande parte. Quem assume o lado negativo. No fato aqui. No cenário. Não é o Griffith. É o contexto. É o sobrenatural. O sobrenatural. A maldição. O prenúncio. O barrelite. O ritual. O eclipse. Entendeu? Os seres demoníacos no mundo sobrenatural. Que é estranho em Berser. Que é que assumem o protagonismo do antagonismo. Eles são de fato os antagonistas reais. O Griffith ele ainda é uma espécie de engrenagem. Embora ele seja o escolhido. O da profecia. O emissário da. Enfim. Da concretização. De ser um mão divina. Porque ele é um de fato. Um ser. Que está dentro da. Tem um nome. Igual Harry Potter né. É um. É um. É escolhido né. Tem um nome para isso. Esqueci a palavra agora. Mas de um modo ou de outro. Ele tem essas características neutras. Positivas até certo ponto. E as negativas elas são muito tênues. Mas. A monstruosidade do Griffith nunca. Tirando no eclipse. Foi. Apresentada. Na obra. Só foi apresentada de fato. Tirando a parte dele conquistar Midland. E matar os. Os árabes ali. Os. Os Kushans. E dominar o reino ali. Porque está protegendo o reino também né. E os conflitos de poder. Mas tirando isso a maldade dele é simplesmente o eclipse. E no eclipse ele é o que? É um ser frustrado. Que ganhou um poder de Deus. Divino. Divino. Virou o Fento. Então o Fento. É digamos a única faceta do Griffith. Que de fato você pode entender. Como. Antagonista. Como vilã. Como inimigo. E o Fento. E aí sim. Mudando o nome. Você pode entender ele como o cara que. Sacrificou todo mundo. Que estuprou a casca. Que. Teve o orgulho ferido por causa do Guts. Que queria que todo mundo fosse submisso. Subalterna a ele. E que conquistou o seu reino e o seu poder. Através. A transcendência em demônio. Em. Em alguma coisa do gênero. Nesse nível. Então. É um personagem. Fabuloso. Fantástico mesmo. O Griffith é muito legal. Então eu fico até. Meio ambíguo. Meio ambíguo. Meio. Sim. Como vocês perceberam. Eu estou até meio na dúvida. De considerá-lo um antagonista. Porque de fato. Berserk. Só ele é o antagonista. Entente. Você vai pensar. Não. Nesse arco aqui de Edera de Ouro. São os Tudors. Mas os Tudors. Eles não são bem antagonistas. Eles são só oponentes. Está num conflito aberto ali. Tá. Você pode pensar. Para o Takanadan. Os Tudors são os inimigos. Para o reino de Midland. Os Tudors são os inimigos. Você pega um general aqui. Um general ali. Uma batalha aqui. Uma batalha ali. Então é bem interessante. Essa ambiguidade em Berserk. Aí chegamos em Fatheavensville. O Kirei. O Kirei. Ele é apagadíssimo. Como vilão. Nessa franquia. Não dá para entender ele. Como um vilão. Pleno. Como um antagonista. Ele é antagonista. No sentido de que. Aí que tá. Ele mexe os pauzinhos. Quando ele vai curar a Sakura. Ele tira os vermes dela. Ele tira o potencial destrutivo. Do corpo dela. Que estava. Deixando a magia dela. Fora de controle. Dá uma regulada na Sakura. Quando ele dá uma purificada nela. Ele tem selos de comando. Que ele roubou da Bazetto. Que é uma membra. Da igreja. Do poder. Da instituição da igreja. Que ele faz parte. Ele é um trapaceiro. Ele sacaneou a igreja. Ele sacaneou um monte de gente. E na guerra. Ele tá ali. Como um observador. Participante. Que ele tem as suas ambições pessoais. Assim como ele também. Tinha as ambições pessoais. Dele no Fate Zero. No antagonismo dele. Em específico. Em Ravensville. Ele é. Desenvolvido. Apenas no terceiro filme. No primeiro e segundo filme. Ele é meio que. Um participante da guerra. Tá meio equilibrado. Ele até ajuda a Sakura. Depois no terceiro filme. Ele até ajuda o Shirou. Faz uma. Parceria pontual. Para salvar a Iria. É. Enfrenta o assassin. Enfrenta o inimigo dele. Que é o oponente da vez. Que é o Zouken. E é o inimigo natural do Zouken. Aliás. Porque ele consegue. Excomundar. Escondurar. Sei lá. Exorcizar o Zouken. O Zouken é meio que um zumbizão. E ele também. Por sua vez. É um zumbizão. No caso. Ele é. Um ser morto vivo. Que foi amaldiçoado. Pelo cálice. Na quarta guerra do Graal. Que é a guerra do Fate Zero. E o corpo dele. É meio. Movido. Pela. Sincronia. Com a energia do cálice. Ele é amaldiçoado. Ele é corrompido. E o coração dele. É um coração. Da energia. Da magia do cálice. Então ele tem. Afinidade com a Vendor. Afinidade com o Angra Manil. E afinidade com a corrupção. Da magia do cálice. E do ódio. Por isso ele também. Se mantém. Vivo. Apesar de ter sido banhado. Pela podridão. Do cálice. E acontece a mesma coisa. Com o Girgamesh. O Girgamesh. Ele se manifesta em carne e osso. Ele ganha um corpo físico. Porque o cálice. Ele. Ele. Ele dá mana orgânica. Para o Girgamesh. Uma coisa assim. Também. Tirando que o Girgamesh. É o servo do Kirei. E ele então. Ele fica materializado. Até a quinta guerra do cálice. Que é dez anos depois. Então o Girgamesh. Fica dez anos ali. Panguando no mundo humano. Junto do Kirei. Esperando a próxima guerra. Então. Tem dez anos de gap. De um anime para o outro. É. Do caso de. De Fate Zero. Para Fate. Fate Stay Night. Então tem todos esses esquemas ali. E o Kirei. Nesse último filme. Ele é. O antagonista. No sentido de que. Ele foi que mexeu os pauzinhos. Para que a Sakura. Continuasse. Submissa. Ao Angra Manu. Ao Avenger. Para que a Sombra. Continuasse. Controlando ela. Até certo ponto. E pegando o subconsciente dela. Que é o ódio. Que é o rancor. Que é o sofrimento dela. E alimentando isso. Para tomar o controle. Da mente consciente dela. Ou pelo menos. A influência plena. Onde ela aceitava. A inconsciência dela. E aplicava a inconsciência dela. Na prática. E a inconsciência dela. É o sofrimento. O ódio. O rancor. Aplicado na prática. É a destruição. E o Kirei. Ele só tem. Um motivo. Para ver a guerra do Santo Graal. Ele quer ver. A decisão. Do Angra Manu. Quando o Angra Manu. For libertado. Através da chave de portal. Que é o cálice menor. E abrir. O ritual. E quando o ritual. For efetivado. E toda a maldição. Sai do cálice maior. Que é o Angra Manu. Lá dentro também. E se espravar pela terra. Destruir a terra. Destruir todos os humanos. Ele quer ver. A aniquilação da vida. Por que que ele quer ver. A aniquilação da vida. Principalmente dos humanos. Porque ele é uma pessoa distorcida. Ele mesmo fala. Só. Toda vez que eu sinto alegria. Eu sinto dor. A alegria. É um sentimento. Quando eu vejo. Quando eu sinto. Me causa sofrimento. Eu detesto. É um sofrimento invertido. Toda vez que eu sinto dor. Eu sinto felicidade. Prazer e alegria. Ele é completamente distorcido. Ele é invertido. Nesses polos de entendimento. Então a bondade. Pra ele. É sofrimento. E o sofrimento. Pra ele. É bondoso. É caridoso. É positivo. Então o Kirei. Tem todas essas. Tonalidades. Relativos. A personalidade dele. Que geram. Essa distorção. De ele querer. Presenciar. O ritual. Do Santo Graal. Pra ele ver. O desbravar. Da maldição. Do Angra Manu. Na humanidade. E é simples assim. Ele não tem nenhum outro objetivo. Que não a destruição. E a Sakura. Ela é antagonista. No seguinte ponto de vista. Ela é. Ela é uma vítima. Mas ao mesmo tempo. Que ela é uma vítima. Ela absorve o antagonismo. Assim como no Berserk. No terceiro filme. Assim como o Kirei. Também só no terceiro filme. Que ela se torna de fato. Antagonista. Nos dois primeiros filmes. Ela é apenas. Uma garota. Traumatizada. Abusada. Destruída. Que está. Perdendo o controle. Não porque. Ela deseja. Mas porque. O cálice. A maldição do cálice. Está. Dando um poder. Que está. Se internalizando. Dentro do subconsciente dela. E agindo. Sem. Com que ela possa controlar. E nisso. Agir sem que ela possa controlar. É efetivar o instinto dela. De. De preservação de mana. Por isso. Ele está comendo os seres humanos. O cálice. Está comendo os seres humanos. Para preservar a mana da Sakura. Que é uma. Menina que foi. Vendida. Entre aspas. Ou adotada. Pela família dos Makiri. Dos Matou. E. Teve o treinamento completo dos Matou. Que é um treinamento. Abusivo. Foi infectada. E mantendo os vermes. Dentro dela. Que começaram a corromper. O próprio cérebro dela. O próprio sistema nervoso. De sensibilidade dela. Causando sensações. Extremas. De sensibilidade. E de. Descontrole emotivo. Que ela sempre estava. Na pilha da sensualidade. Na pilha da. Do digamos. Do afrodisíaco. Que os vermes. Causavam nela. Ao degradar o cérebro dela. Tirando as partes. Dos traumas. E dos inúmeras outras coisas. Ela é um personagem. Trágico. No entanto. No terceiro filme. Ela além de um personagem. Trágico. Ela se torna vilã. Oponente. Ou de fato. Digamos. Como eu estava dizendo aqui. Um. Como é que é a palavra? Não. Um antagonista. Ela se torna uma antagonista. De verdade. Quando ela. Abraça. A maldição do Angra Manu. Ela abraça. O fato da vingança. Do rancor. Do sofrimento. E devolve isso. Como uma. Espécie de. Entidade. De. Transmissão. Da. Sofrimento. Ela recebe o sofrimento. Do. O poder do Angra Manu. E transmite. Esse poder maligno. Em relação ao mundo. Ou seja. Ela se torna um ente negativo. Ela sacrificaria. Todos os seres humanos. A menos. Como o Angra Manu. Desejava. A menos que. Tivesse. Se não tivessem. O Shirou. E a irmã dela. Arin. Esperando esses dois personagens. Que salvam ela. E jogam ela no eixo. De novo. E humanizam ela. Novamente. Se não fosse. Por isso. Ela seria um antagonista. Pleno. Um vilão. No tipo. Fento. Do Bersack. É bem interessante. Também. O objetivo dela. É o objetivo do Avenger. O objetivo do Angra Manu. É. Se vingar. É. Deixar o caos. Se manifestar. O objetivo dela. Como sombra. Como alter Sakura. Como Sakura. Decaída. Sakura. Que entrou em decadência. O objetivo dela. Antes disso. Era completamente. Imontrolável. Mas era um reflexo. Do objetivo. Do cálice. E um reflexo. Do objetivo da sombra. Que era. É. A maldição em si. O a. É o receptáculo. Do ódio. O receptáculo. Do sofrimento. O receptáculo. Da negatividade. De tudo aquilo. Que tem de ruim. Na humanidade. Que foi alocado. No Angra Manu. E quando ele foi absorvido. Pelo cálice. Na quarta guerra. Do santo graal. Essa maldição. Corrompeu o código. Místico do cálice. Fazendo com que o cálice. Se tornasse. Uma extensão. Do poder dele. De ser receptáculo. Não apenas de mana. Mas receptáculo também. De tudo o ódio. E negatividade. Dos seres humanos. Por isso que aquela sombra. Ela é. Podridão pura. Podridão pura. Ela é um inferno em vida. E ela absorve mana. Para a Sakura. Para a Sakura. Porque a Sakura. Tem um déficit de mana. Que é o déficit. Que os vermes causam nela. Por isso que ela. Sacaneia. Sacaneia não. Ela consome. Em certas medidas. Centenas de seres humanos. Porque ela está com fome. E a sombra. Ela obedece. Subconsciente da Sakura. E a subconsciente da Sakura. Não tem controle. A Sakura. Não tem noção. Do que está acontecendo. Ela não. Ela consegue enxergar. Em sonhos. Mas ela não consegue. Controlar o negócio. Depois do terceiro filme. Ela de fato. Controla. Mas ela não precisa mais de mana. Porque ela já está. Inserida. Como um dos. Como cálice menor. Como um dos. Portões. Para dar vazão. Para o ritual. Do cálice sagrado. Então ela é de fato. Um dos. Ferramentas. Para o ritual. Ser efetivado. Mas ela não é. De fato. Uma vilã. A prioridade da Sakura. Ser antagonista. Por outro lado. Temos um outro personagem. Que é o Shinji. Que é o irmão. Meia irmão dela. Que age. Como antagonista. O tempo inteiro. Ser uma pessoa repulsiva. Egoísta. Violenta. Invejosa. Então ele é. O típico. Antagonista. É o típico vilão. Ele encaixa. Com todas as características. O Shinji. Ele é. Decadente. Bem decadente. O Kirei. Ele é. Muito complicado. Por causa. Que ele é. Muito intelectualizado. Ele é um vilão. Potencialmente. Inteligente. No sentido de que. Ele não faz as coisas. De fato. Em relação ao mal. Ele faz as coisas. De fato. Em relação a suas. Tendências distorcidas. Ele é. Muito ambíguo. O Kirei. É ambíguo demais. A Sakura. É vítima. Não tem o que fazer. E o. Nosso. Shinji. Ele é um invejoso. Ele é um. Reativo. É um vilão. Reativo. E reage. A falta. De estrutura. Psicológica. A sua. Baixa autoestima. Ao fato de ser um mago. Que não consegue usar magia. E a família dele. Tá no fim. De ser descartável. E não tem amor. Não tem família. Ele ser abandonado. E solitário. E tudo isso gera rancor nele. E mais rancor. Ele é uma pessoa. Extremamente. Vingativa. Extremamente. Destrutiva. Tanto é que ele agride. O melhor amigo dele. Que é o Shiro. Por um bom tempo. Só porque o Shiro. Abandonou. O clube de arco e flecha. Então ele é uma pessoa. Bem tosca. O Shinji. Ele é de fato. Um vilão potencial. Mais elencado. E mais. Coerente. Até do que o próprio. Kirei. Nesse sentido. De Fetcy Ravensfield. Embora o Kirei. Mexa os pauzinhos. E seja um vilão. Da estratégia. Extremamente. Muito complexo. Toda vez que ele abre a boca. Para falar. Ele fala em enigmas. Por enigmas. Os enigmas. São extremamente densos. É um vilão. Do inferno. Para você entender. Alguma coisa dele. E por tabela. Também tem o Zouken. O Zouken. Ele também age. Como um antagonista. E esse antagonismo. Do Zouken. Ele não é um antagonismo. Que tem paralelo. Com o do Shinji. É completamente. Voltado. Para a própria vontade. Ele é um egoísta. Ele é muito mais próximo. Do Griffith. Em certo sentido. Ele é manipulador. Só que ele é um manipulador. Destrutivo. Ele é. Ele é uma pessoa. Que deseja. A imortalidade. E ele faz tudo. O que ele quer. E ele constrói. Todos os mecanismos. Para efetivar. O objetivo dele. É chegar nesse objetivo. De mortalidade. E ele. Manipula Sakura. E ele manipula o Shinji. E ele mexe os pauzinhos ali. De ser um dos mestres. Da Guerra do Santo Graal. Tendo um assassino. Como servo. Ele mexe os pauzinhos. Em vários momentos. Usando. De todos os instrumentos. Que ele tem ali. Como a sombra. Como a Sakura. Como até certo ponto. Shinji. Mais a Rider. Por tabela. Porque a Rider. É serva da Sakura. Então ele vai usando. Os elementos que ele possui. Até a caster. Em um momento. Ele usa. E vai tentando fazer. O joguete dele. Para ser de fato. O mestre vencedor. Dentro da Guerra do Santo Graal. E através disso. E efetivar o ritual. E conseguir. Para si mesmo. A imortalidade. Por causa de um trauma. Que ele teve. Lá na origem. Ele é um dos fundadores. Do ritual de Santo Graal. De mais de 300 anos. Ele participou. Nessa quarta. Nessa quinta guerra. Não sei em outra guerra. Se ele participou ou não. Mas. Ele é o cara. Que criou. A magia dos selos de comando. Ou um dos. Que criaram a magia dos selos de comando. Que foram feitos. Pela família dos Makiri. Ou dos Matou. E que. Deram origem. A um dos. Três pilares. Que sustentam. O ritual do Santo Graal. O ritual das guerras. Sagradas. Do enfrentamento dos servos. E todo o esquema. Que a gente tem. Bem. Que é a invocação dos servos. É. Enfim. Os conflitos. Entre mestres. E até. Que o ritual. Se amadureça. Para que você consiga acessar. A quantidade de mana. Acumulada. Do Santo Graal. E usar essa mana. Para fazer. O seu objetivo específico. Que de acordo com. Com esse filme. Do Revencil. Seria acessar a raiz. Acessar a origem de tudo. Acessar a criação do universo. Ou a divindade plena. Que é. Que é. A origem de tudo. A gênese. Da natureza. Da existência. Que é o objetivo. De todos os magos. Verdadeiros. Mas o Okin. Ele é um mago. Que decaiu. Ele decaiu. Para o corpo. Para o mundo. E para os objetivos. Estúpidos. E egoístas. E no caso. Ele usa todos esses mecanismos. Mas ele é bem. Coadjuvante. Como vilão também. Então o vilão principal. Em Fat Stay. Acaba sendo. A Sakura. E a Alter Sakura. Então o vilão. Que acaba. Dominando. É mais. O próprio Avenger. O próprio Angra Man. E o Portabella. E a Sakura. Como uma espécie de marionete. Quem também é marionete. Aqui. Acaba sendo Shinji. E quem é os. Dominadores de marionete. É o Zouken. Que domina a Sakura. Ele até. Se insere no corpo dela. Substituindo um nervo dela. Para influenciar as decisões dela. Para que ela obedeça a ele. E para que ele consiga. Fazer com que ela seja. Uma chave de portal. Para ser utilizada. Para ele. E efetivar o seu desejo. E não o dela. E ele fracassa. Porque ela descobre. E depois até mata ele. E o Kotomini. Que sempre. O caso Kirei. Que sempre tem uma ambição. Particular. Varia de Fate para Fate. Mas ele é sempre. Muito íntegro. E muito estratégico. E muito. Aplicado. Em conseguir desenvolver. O seu propósito. Mas o Zouken. Ele é bem meia boca. Assim. Como vilão. Também. Como antagonista. Então. Fica mais no Angra Manu. Que eu não tive imagem. Para pôr. Então. O antagonista principal. De Fate Stay. E Heaven's Feel. É o próprio Cálice Sagrado. Infelizmente. Não tem nenhum grande. Assim. Antagonista. Todos eles são meio marionetes. No cenário. E. Pode-se dizer. Até mesmo. Que um pouco. O Shiro. É um vilão ali. É um antagonista. Por causa do que ele faz. E abandonar as pessoas. Deixar a Sakura. Matar as pessoas. Em vez de matar a Sakura. Mas no jogo. Tem fins alternativos. Onde ele tenta salvar as pessoas. E mata a Sakura. Então. É questão de narrativa. Não é questão de objetividade. E chegando por fim. Em Kizumonogatari. O antagonismo. É desempenhado. Por inúmeros personagens. No segundo filme. Principalmente. No primeiro filme. Não tem antagonista. No primeiro filme. Ele é principalmente. A introdução do Araragi. Dentro do mundo sobrenatural. Já no segundo. Temos aqui. O Dramaturge. Um dos antagonistas. Que é simplesmente. Um caçador de recompensa. Que está ali. Voltado. A caçar. A Kishoto. Só porque. Ele precisa do dinheiro. Ou algo do gênero. Ele não tem. Um tipo de motivação. Moral. Motivação. Outra que não. A profissão. Ele é um profissional. Ele é um mercenário. Ele está ali. Fazendo uma aliança. Com o episódio. E com o Guillotine Cutter. Para caçar. E destruir. Um vampiro. Que é um ser sobrenatural. Por alguns motivos. Particulares. Que eu não sei ao certo. Que não são explicitados. No filme. Mas sim. Ele tem as suas motivações. Ele não é bem antagonista. Também. Ele é simplesmente. Um instrumento da série. Ele é um instrumento de narrativa. Embora. Ele tem importância. No sentido de que ele ajudou. O Guillotine Cutter. E o episódio. A roubar. A os membros. Da. Quixoto. Então sim. Ele é um pequeno. Antagonista. O episódio. Até um pouco mais. Antagonista. Do que ele. O episódio. Tem motivações. Pessoais. Ele é um meio vampiro. O caso. Dramaturge. Era um vampiro completo. Mas ele é um meio vampiro. Ele é excluído. Da sociedade dos vampiros. Porque ele é um páreo. Lá dentro. Ele também. Não pode se vincular. A sociedade humana. Porque ele não é humano. Então ele é uma pessoa. No limbo. Então o episódio. Ele tem um rancor. Absurdo. Contra todos os vampiros. Contra toda a sua espécie. Incluindo. É claro. A Quixoto. Porque ela é uma vampira. E nisso. Ele é sim. Um antagonista. Que além de querer. Destruir. E matar ela. Ele sente prazer. Em lutar contra vampiros. E maniquilá-los. Ele não é necessariamente. Um mercenário. Ou alguém que está ali. Por motivos financeiros. Ou motivos. Enfim. De lucro. O lucro dele. É simplesmente. A missão da vida dele. A missão da vida dele. É vingança. Então é um vingativo. Um ressentido. Um personagem. Bem pouco elaborado. Mas é isso. Que elabora nisso. Ele é um ressentido. Meio retardado. E usa uma arma. Que é uma cruz gigante. Provavelmente. Com efeitos de. Eu diria. Sagrados. Porque ela dá dano. Na naraga. Ela consegue dar dano nele. Então ela tem. Efeitos. Divinos. Ou próximos a religião. Algo do gênero. Para excomungar. Algo do gênero. Um ser sobrenatural. Maligno. E essa é suposição minha. Não tenho certeza. E também temos. Antes de falar da. Da Quixoto. O guillotine cutter. Que é também. Um dos mercenários. Um dos caçadores. Também. Dos membros da vampira. Ele ao contrário dos outros dois. Ele faz isso. Pelo lado moral. Pelo lado de. De fé dele. Porque ele é um padre. Ele é uma pessoa. Voltada para. Para. Valores. Para. Para combate. Com o maligno. No mundo. Para o combate. Com aquilo que é uma praga. Uma. Corrupção. Corrupção. Então. Ele é um anti-vampiro. Por. Profissão. A profissão dele. É ser contra. Qualquer tipo de corrupção. E principalmente. Corrupção. No sentido sobrenatural. E principalmente. Seres sobrenaturais. Negativos. Como vampiros. Que consomem. E de fato. Se alimentam de seres humanos. Entre outras coisas. Ele é humano. No caso. O guillotine cutter. Ele é igual. O chinomene. Eles são dois seres humanos. Ele não tem. Poder nenhum. Especial. Especial. Tirando os poderes. Exorcismo. De conhecimento. Do rito. De conhecimento. Sobrenatural. De habilidades. Talvez. Sobre-humanas. Relativos. Ao entendimento. Do corpo. Ao entendimento. Da magia. Ao entendimento. De coisas. Relativos. Ao além do contexto. Além do contexto. Digamos. Mundano. Que faz com que ele seja. Otimizado. Como um dos. Vilões. Um dos. Antagonistas. Antagonistas. Ele de fato. É um antagonista. Que caça. A Quixoto. Devido. As suas motivações. Morais. Ao contrário. Do episódio. Que é pelas motivações. Pessoais. De estado de vida. De estado de existência. E do. Dramatúrge. Que caça. Simplesmente. Por profissão. No caso dele. É por. Missão de fé. A missão da vida dele. A missão da vida. Do guillotine cutter. É dar cabo. Dos seres sobrenaturais. Ponto final. Então ele é um antagonista também. Mas ele também não é tão desenvolvido. Logicamente. A gente sabe que ele é um pouco mais centrado. Uma pessoa que. É. De acordo com o que a gente percebe no filme. É. Os fins justificam os meios. Então ele é completamente incorreto. Decadente. Um episódio de certo ponto também. Mas o episódio ele é. Aleatório. O episódio ele faz as coisas de maneira muito impulsiva. E de. Instintiva. Caótica. O guillotine cutter. É estratégico. Ele é. Astuto. Ele até. Usa reféns humanos. E. Ele mataria reféns humanos. Ele sacrificaria pessoas. Pelo objetivo dele. Então ele é uma pessoa corrompida. Não é nada legal. Ele é bem problemático. Não tem muito mais desenvolvimento depois disso. E por fim. Também temos em Kizomono Gatari. A Kishoto. Uma principal antagonista da obra. E aí é complicado. Porque ela de fato não é antagonista nos dois primeiros filmes. Ela só é antagonista no terceiro filme. Também. Tem essas três características de semelhança nos três filmes. O Griffith só é antagonista no último filme. A Sakura de fato se torna antagonista no último filme. E o Kirei também em certo sentido. O Zouken não. E a Yuxinji não. Mas. E aqui. A Kishoto também. No último filme. Ela é antagonista. Ela de fato se manifesta como vilã. O que faz todo sentido. Porque essa narrativa de três filmes. Então o desfecho final do Resolução do Conflito. Tem que ser contra o vilão da vez. Ou o vilão preponderante. E no caso de Kizomono Gatari. O vilão preponderante é a Kishoto. É Orion Heart Under Blade. Alguma coisa assim. É. Acerola. Orion Heart Under Blade. E. A Kishoto. Ela é uma vítima também. Em certo sentido. Porque ela é. De fato. Uma. Ela sendo caçada. Pelos vampiros. Né. Mas depois que ela reestrutura. A sua forma. Poderosa. Que é no terceiro filme. Essa foto é a metade. Ela não tá ainda na. Na última forma. Nunca da última forma dela. Porque a última forma dela. Ela. É. Eu queria essa foto. Por isso que eu pus. Enfim. É. É. Ela. Ela não é um monstro. Ela é um ser. Normal. Que por acaso. Se alimenta de seres humanos. Assim como humanos. Se alimenta de galinhas e vacas. Ela tá no ciclo da natureza. No ciclo da alimentação. Ela. Efetiva a sua potência. Como ego. Ela não é maligna. Ela não tem nada de maligna. Ela só é insensível. Ela é. Ela não tem ego. Ela não tem vontade. Ela não tem ambição. Ela tem uma história sofrida. Ela é. Ela é imortal. Ela é indestrutível. Praticamente. Ela é melancólica. Ela tem depressão. Pode dizer assim. Ela na verdade. Quer se suicidar. Ela é um vilão. Que. É um vilão. Que quer ser derrotado. Ao contrário dos outros vilões. O Kirei. Eu acho que não quer bem ser derrotado. A Sakura. Meio termo. Também. Mas não completamente. O Griffith com certeza. Não quer ser derrotado. Em maneira alguma. Os vampiros. Aqui. Os caçadores de vampiros. Também. Não tem a ambição. De ser derrotado. Mas a Kishote. Ela está. Querendo morrer. Ela quer. Que a Kararagi. Mate ela. Ela quer. Dar um fim. E um cabo. A vida. Esse é um dos pontos centrais. Então. Ela é uma pessoa. Ambígua. Ela é uma pessoa. Sofrida. Ela tem um passado. De. 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 Um amor. Perdido. Ela. Faz o filme inteiro. A narrativa. Kizuma. Nangatari. É. Ela interagindo. Futilmente. Vivendo o cotidiano. Vivendo o presente. Desenvolvente. Mas. No fundo. No fundo. No fundo. No fundo. No fundo. Você vai percebendo. Que ela vai. Guiando. Os eventos. Para que o desfecho. Seja ela. Sendo. Agradavelmente. Desenvolvente. Eliminada. É. O grande clímax. Eu. Vou. Morrer. Esse é o desfecho. Que ela deseja. O desfecho dela. É infeliz. Ela não consegue. O objetivo. E ela. Acaba. Se tornando. Súdita. Serva. Do araragi. E. Trabalhando. Para ele. Ou se tornando. Amiga. Ou companheira. Ou algo do gênero. Durante. O percurso da vida dele. Então. Ela não é bem. Antagonista. No sentido. Forte. Também. Ela é um antagonista. Circunstancial. Trágica. Muito. Trágica. E. Não tem de fato. Um antagonista. Forte. São todo. Um antagonismo. De equilíbrio. Uma espécie. De natureza. Em ebulição. Ao contrário. De Bersic. Que é de fato. Um antagonista. Que tem o Griffith ali. No Fento. Na forma de Fento. Sendo antagonista. Embora. Como eu falei. Tem todo um contexto complexo. Para ele ser antagonista. Em Fate Stay Night. Ou no caso. Ravensville. O antagonista. Se aloca completamente. No Calice. E no Angra Man Yu. Porque é ali. Que está toda a maldade. Que é a ameaça real. Embora a Sakura. Acabe manifestando essa ameaça. Através da influência do Calice. Consumindo os seres humanos. E sendo genocida. Sem querer. Mas sendo genocida. Existência. No caso de Kizomonogatari. Não tem nenhum amplo espectro. Tem a culpa do Araragi. Que é um idiota. E acaba salvando. A Kishoto. E ele acaba vendo. A Kishoto. A Kishoto. Comer. O Guillotine Cutter. Se. Literalmente. Apagar ele da existência. Comendo. E consumindo ele. Ele vê culpa nele. De ter liberar. Libertade. E sem querer. Dado luz a um monstro. Dado vida a um monstro. Que ela é um monstro. Ela sabe disso. Mas ela é um monstro. Para um humano. Não na existência. Porque para ela. Comer humanos. É nada mais que natural. Ela vê humanos. Como comida. Porque são comida. Para ela. Assim como cupins. São comida para. Sei lá. Que come cupim. Aqueles bichinhos bonitinhos. Pega. Pega uma coisa que mais fácil. Assim como. Carne de porco. É comida para seres humanos. Ou como. Carne de vaca. Comida para seres humanos. É tamanduás. Come cupim. Assim como cupins. São comidas para tamanduás. Ou algo do gênero. Para ela. Humanos. São simplesmente descartáveis. E isso no sentido ético. Depois de ela estar já. Acostumada. Com a sua monstruosidade. Porque ela foi humana uma vez. Ela já foi um ser humano. Há muito tempo atrás. E depois. Ela é imortal. Ela é pediada. Ela não tem o que fazer da vida. Ela não tem. Objetivo nenhum. No universo. Ela só vive por viver. Assim. Não tem onde ir. Não tem onde cair morta. E ela. Sofre. Sofre o tempo inteiro. Todos os vampiros. De acordo com ela. Vivem cerca de 300 anos. Em média. Porque. O tédio é mortal. O tédio é insuportável. A agonia da imortalidade. Pesa demais. Então. Não vale a pena. Ficar vivo. E 300 anos é pouco tempo. Ela tem 500. 600 anos só. Então. De acordo com esse roteiro. De acordo com o Quixote. É. Tem toda uma complexidade. Em você ser um ser sobrenatural. Um ser imortal. Um ser amaldiçoado. Um monstro. Que. Por acaso. É. Vive. Que. Por acaso. Alguma coisa na existência. E. É isso. E. Ela vive na escuridão. Ela não pode. Ela odeia o sol. Só o inimigo natural dela. Ela fala isso em. Naise Monogatari. Só o inimigo natural dela. Mas ela não tem nada contra a lua. Ela fala. Então. É um vilão muito. O. Trágico também. Assim como a Sakura. E o Griffith. O Griffith também é meio trágico. Porque ele é da profecia. Ele foi. É. Convidado a ser vilão. O Barrelito. A maldição. O prenúncio. Então. Temos três vilões. Extremamente trágicos aqui. Até o Zouken é um pouco trágico. Pode dizer assim. Porque ele tem todo um trauma. Tem toda uma motivação para ele ser. O Shinji. Nem tanto. O Shinji é um babaca mesmo. Um mesquinho. A Sakura. Completamente trágica. O Kirei. Ele é distorcido. O Kirei é um vilão de verdade. Ele não é um vilão trágico não. Ele é um vilão ambicioso. Ganancioso. Com os seus métodos. E os seus instrumentos. Para efetivar os seus objetivos. E no caso de. 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 Kizumo Nagatari. Esse aqui não pode ser considerado vilão. Ele só está trabalhando. Esse aqui é um pouco vilão sim. Porque ele é rancoroso e vingativo. A Kishoto não também. Porque ela é uma vítima da sua mortalidade. Da sua natureza monstruosa. E o Guillotine Cutter. Ele é um vilão. Da sua. Do sua. Missão. Da sua missão de fé. Da sua missão ética. Missão moral. Da sua profissão também. Mas principalmente. Por causa disso. Ele é um vilão. Então temos esses antagonistas. Nessas três séries. São antagonistas bem interessantes. Todos eles na verdade. São bem interessantes. Um pouco. Mal desenvolvidos. Alguns em Kizumo Nagatari. Porque é um filme mais. Que não tem essa proposta. No caso de. Feitsteinite. É muito bem desenvolvido. O Ravensfield. No caso. No caso de. O Iberza. Que também é. Bem desenvolvido no mangá. No caso. No filme não. No filme é mais ou menos. Mas. Aí. Fica nessa incógnita. O verdadeiro vilão. De todos eles. É. Por um lado. O Karei. Por um lado. O Fento. E por um lado. O ritual. Ali. Dos monos divinas. São os antagonistas. Circunstanciais. E no caso de. Kizumo Nagatari. Dificilmente. Você encontra. Uma tragédia. Uma circunstância complexa. Onde todos estão desempenhando. Um papel ali. Onde eles são. Certos. De acordo com o ponto de vista deles. Não tem nenhum grande. Mal maior. Nenhum grande. De inimigo grandioso. Ou algo. Negativo. De verdade. Talvez. O Guillotine Cutter. Mas muito talvez. E talvez. A própria Kishoto. Mas muito talvez. E realmente. É bem complicado. O Ushino Meme. Não dá também. Para dizer que ele é um herói. Mas ele não é vilão. Nem aqui. Na China. Muito menos. Qualquer outro personagem. De Kizamo Nagatari. Então. E só tem sete personagens. São esses três vilões. A Hanekawa. A Kishoto. Araragi. E Oshino Meme. São esses personagens do filme inteiro. É bem pouquinho. O cast de personagens. Então esse aqui. Foi o ACPFD. De antagonistas. Dos três animes. Por ser muito antagonista. Eu ter lancado muito antagonista. Ficou longo o vídeo. Perdão por isso. Mas eu acho que ficou divertido. De ouvir. Ou sei lá. De pensar. Sobre as características. Desses personagens. Específicos. Nas obras. E os personagens que contrastam. Com os protagonistas. Que eu fiz no vídeo anterior. E acabam sendo mais. Localizados mesmo. Um herói por filme. Vários oponentes. Por filme. Posso dizer assim. Tirando o Bersic. Que só tem o Griffith mesmo. E situações. Muito difíceis. De definir. A vilandade. Do negócio. Porque. É tudo muito dissolvido. É tudo muito. Grande demais. Então é mais ou menos. Isso aí. Até o próprio. Angra Man Yu. No. Fat Stay. É meio vítima da situação. Ele foi. Sacrificado. Para. Aglutinar. A maldade do mundo. Ele é. Uma vítima também. Nos próprios. Ponto de vista. Por isso que ele é vingativo e destrutivo. Mas é isso aí. Obrigado pessoas. Obrigado por me ouvirem. Perdão por ficar longo o vídeo. E até mais. Até o nosso CPFD. Finalizando a tríade de CPFDs. Dos três filmes. A próxima vai ser sobre o cenário. Semelhanças e diferenças. Dos três cenários. Dos três filmes. É isso aí. Falou pessoal.